Vamos lá, quem que é o arrozinho? Pera, pera que tá bugado aqui, pera. 3, 2, 1, agora! Com ela é assim! Então quando você só faz 3, eita, vai demorar o Rouris. O 9, por gentileza. Olha, ela pediu e entregaram pra ela os deuses. Eu quero chaves, Eva. Coitada gata, sai fora, é você que usa o controle pra jogar os mini-games, que eu não sei. Olha aí, ó. Eu quero chaves, Eva. Os hackers. Pra cá. Vou gozando na calcinha. Aí! Olha aí, pois tome, que eu falo da porra. Olha só, infelizmente, a gente chocou. Ah, já? Camarão que dorme é água leve. Não, mano, é água leve. Com a bandeira. Com os laranquitas. Que o quê? E é que lixo. Vai merda logo, lixo. Morreu, olha, é bem feito. É engraçada, hein? Não, não, não. O primeiro, o mini-gaming nunca entende esse. Ninguém nem entende. Eu odeio. Esse aqui é pura palhaçada, pura salvação. Esse aqui eu odeio. Nossa, isso eu acho podre. Nossa, a melhor burra não sabe jogar. Cala a boca, fila da puta! Vamos ver. Tem que dar espaço, viu, gente? Escolhe onde você vai e dá espaço. Isso, adoro. E eu nem escolhi, eu nem vinha pra cá, eu ia pra onde onde está. Aqui, eu não sei como é que funciona isso aqui. E eu escolhi pra ir pra baixo, vamos ver se vai. Você escolhe pra ir pra cima, pro lado. Olha isso, eu nem... Exatamente, eu não entendo isso. Eu coloquei pra baixo e fui pra direita. Eu também coloquei pra baixo. Tira a música do jogo, mas era só o que me faltava, sou vagabunda, tá louca? Olha isso, eu nem pra perto. Mas não tem como! Eu não estou escolhendo lá, não estou escolhendo lá. Igual você aqui, Samirinha. Pedurado desse aqui. A gente está no outro Discord. Coloquei aqui agora. Eu coloquei pra baixo. Olha isso! Olha aí, câmera. Eu não estou colocando pra ir pra direita, não estou. Olha aí, eu não escolhi nada. Ai, adoro. Tá muito alta a música do jogo. Que pariu! Aqui, ó. Eu aqui agora tirando nove. Puta que pariu! Mas depois do dois, é sempre um quatro. Sacada! Delícia! Delícia! Ah, quem tá forrando aí nesse começo é a Samir. Tá mesmo? Tô bem forrando. Sempre forrando, sempre a barbarizando e fechando. Eita, já é ali morto? Eu sei quantas chaves. Quem tem aqui? Já é ali. Nove. Três, quatro, cinco, seis… Não tem mais Kingo. Não tem mais Kingo. Que isso? Tem chave? Deixa eu ver, Kingo. Tem. Ah não, ah não. Tá de raro aqui, Agu. Ai, ai. Amei! Nossa, mas esse baú eu achei tão perto. Pois é. Um mapa minúsculo. Pior é quando vem lá embaixo, que é uma merda. Ganhou mais um. Porra foi esse, gente? Ah, veio pro meu parê de hack. Eu tava de hack. Dez minutos pro meu parê tá ótimo. Quero começar de novo. Não valeu, não. Ok, você foi pra ir já, pô. Ah, valeu. Porque o tronféu tá ali, lembra? Não, mas era pra ele ir pra baixo e pra direita, não? Lógico que não. A Lua estava dedicando pra lá. Hum, esse aqui é babado, hein. Nossa puta, cara. Ah, e esse eu não. Tem papirotete, hein. Cadê eu? Eu esqueci como é que pega, como é que pega aqui mesmo? Com a mão. Meu Deus, eu esqueci. Gente, eu não sei. Eu também não faço, não faço. Nossa, primeira vez na vida a que eu terminei. Nossa senhora, velho. Não tô entendendo nada, velho. Olha. Nossa, olha o da Jojo. Olha o primeiro. Que primeiro é esse? Quem que é esse? Eu. Eu. Não é possível, mulher. Embaixo, mulher. Que isso? Demorei o horno. Não, velho. O terceiro é esse que você tá falando. Amiga, e se eu falar pra você aqui, eu não sei. Mulher, a boca é embaixo, né? No meio não, rapariga. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Olha, eu não sei. Nossa, pode, viu? Ai, morram todos. Eu adoro. Eu queria saber também. Caguei. Eita! Isso. Eita. Para de gracinha, hein. Gente, vocês vão gastar as coisas. E quem tem dois troféus… Ai, nossa senhora do céu. Não, na Gabi não, não acharam em mim, no Eld. Pois é, exatamente! Mas tem que ter o ódio também. Corre aí, ó. Quem tá aqui do meu lado? Eu. Eu? É. Que verdade. Tá um te acabo. Vai fora, escrota! Eita, o Lipe! Olha como volta. Eita, o Lipe! Olha o tirambaço! Isso, vai. Vai atravessar, vai atravessar! Pá! Caralho! Eita, ela fez colete! Ela fez colete, velho. Olha aí. Lia, se quiser, viu? Olha aí, é um presente pra você. Um presentinho. Jappahai. Olha o nome do viado. Jappahai. Pronto. Amo! Ele não tem, ele não tem. Ignore, fila da puta. Passa direto. Quantas chaves tem que ter? Quarenta. 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 Quando você chegar lá, você pergunta pra quem tá vendendo. Ah, então tá ótimo. Nove! Calma aí, meu amor. A vida não é assim, não. É muito pequenininho esse mapa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Foi bem no meu brincoito. Nove! Olha a escrota aí, ó. Ela tá de hack. Ela tá usando script. Ela tem uma chave. Eu só dei uma chave só. O melhor mapa é o do monstro. Eu não consigo conhecido, não. Do monstro, cemitério. Ah, é do cemitério já. Ai, essa aqui é uma bagunça do cacete essa. Eu amo. Muito bagunçado. Vou olhar esse ideia só. É a do Harry. É a do Harry Potter. Aqui é só quem é Harry. Só quem finalizou Hogwarts, né? Só quem são as bruxinhas rabudas. Só quem finalizou Hogwarts. Só quem dá sosseirinho. Só quem dá sosseirinho. Só quem dá sosseirinho. Não, porra! Porra! Meu Deus, eu morri nem vi. Eu nem vi também, Hogwarts. Morreu! 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 Só quem finalizou Hogwarts, Hogwarts? Morreu, agora morreu. Agora é o Hogwarts mesmo, ó. Vai, por que o Japa já pegou aí? Porque ele não tinha chave, meu amor lindo. Nossa, ele conseguiu os chaves agora. Não, mas ele vai conseguir um troféu ali embaixo, se ele cair da escape, né? Uhum. É que eu tenho aqui de melhor. Olha aí o presente. O presente ali. Hoje é um de especial! E você vai direto pro buraco do anal. Meu Deus, cara. Eu me dá salve. Nove! Três. Ah, era tudo que eu queria, essa bomba. Eita... Olha o foguete. Eita, ele não vai botar na... Eu tenho outro. Eita, eita, botou no culo, ele tá ali, eita, sai do bem! Eita! É o foguete PVP. Será? A vida do Japa, meu Deus. Japa perdeu tudo. Olha aí, ó. Ganhou! Não tem chave, não tem chave. Ignora, ignora, ignora! Quanta chave eu tenho? Trinta e dois. O presente, o presente. O presente, vai! Jojo, agora tudo que tá reservado por você no seu nome, Jojo! Não, como que faz pra sair da... E. Olha aí, ó. No queijo, o presente. Mulher, por que eu ia pegar o presente se eu tinha trinta e seis chaves? Porque às vezes você ganha tudo que é de bom e de melhor. E de maior. Pra quê, meu Deus? Já foi, meu amor. Não tem que voltar pra trás, não. Bora, acelera. Não quero. Eita, polícia. Se fudeu, bem feito. Olha aí, ó. Você foi pego, fila da puta. Meu Deus, a polícia já mata logo, né? Que isso. Não é. Ah, esse é luxo. Ah, esse é tudo, esse é tudo. Ai, tiração. Uma hora goza, uma hora goza. Uma hora goza. Escarlate! Liga não, não liga não, que ela tá birica! Não liga não! Não liga! Eu não fiz nenhum ponto, meu Deus. Que isso, tu. Que coisa triste. Sai! Onde que eu tô, campanha? Dentro do meu cu. Que os das regadas me abatam. Tá muito grande, tá muito grande aqui. Nossa, eu não... Ai, gente, não é espaço não pra bater. É o mouse. É o mouse. Gente, eu não tô entendendo nada. Agora não faz sentido. Você fode! Gente, foca a Niki, gente. Ela tá com 20 pontos. Gente, olha o japonês, meu amor. O japonês tá com 25. Me esquece. Você escreve o samurai, né? Me esquece. Não é o japonês. Quem quinta ainda? Esse jogo vai ser motobini. Olha aí, eu sou samurai. Eita. Respeito ativo, por favor. Não para do meu lado não, hein, Niki. Eita. Eita. Fechou! 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 Eita, birizela! Birizela! Ai, no meu cu não! Ai, no meu cu não! Ai!